Do algodão bruto a belas peças de tecido e artesanato, tudo feito por fiandeiras. Hoje nós vamos conhecer a arte do artesanato tradicional, que mantém a cultura viva, gerando entretenimento e vitalidade a um grupo de idosas. Aqui não tem nada de tecnologia avançada e muito menos inovação. O algodão é fiado nas antigas rocas e o tecido é feito no tear. Tudo de forma artesanal e da mesma maneira há centenas de anos. Começa ali no descaroçador, depois vai para o ar para bater, depois tem que cardar, fazer aquelas pastas que a gente fala, depois é aquele processo da fiação, faz a meada, depois vai para o tear, do tear que já sai o tecido, que é aquilo que vocês estão vendo lá. Logo ao lado, outras integrantes do grupo tocam músicas que representam a raiz da tradição sertaneja, sempre feita com muita alegria e que despertam boas lembranças na dona Jaci. Para mim, eu acho excelente, porque eu me criei nesse serviço aqui, né? A gente era menino, morava em fazenda, toda a vida a gente aprendeu com a minha mãe, com a avó, tia, a gente aprendeu lá. Para confeccionar o tecido, as fiandeiras fazem diversas etapas. Primeiro, é necessário limpar o algodão, que chega ainda cheio de caroços. Em seguida, ele é colocado em uma espécie de escova, chamada pá de carga. A pluma é desfiada até ficar bem solta e só depois começa a ser colocada na roda de fiar. Na máquina ali, eu estou fiando, estou fiando o algodão, eles falam a pluma, né? Mas é algodão. Estou fiando algodão para fazer tecidos. Ali o final dele, da corte calça, naquele tempo a gente fazia camisa, enxoval da noiva, tudo era na roda. Fiar é um processo de transformar fibras naturais, como a lã, o algodão ou a seda, em fios que são utilizados para tecelagem, como o tricô, o crochê e outras atividades textis. Só que o trabalho dessas mulheres tecelãs, ou melhor, as fiandeiras, é o que mantém de pé a cultura e a tradição dos povos tradicionais e, é claro, das raízes de muitas famílias e mulheres do Brasil. A tradição das fiandeiras mantém viva um dos maiores patrimônios do estado de Goiás, o TEAR, que resgata a tradição centenária da produção de roupas e tecidos com algodão de forma artesanal. Representa, assim, um trabalho que a gente faz com prazer, porque é um trabalho que elas fazem da infância. Tem gente que foi, que disse que a mãe criou, ensinando a fazer, né? Todas as semanas, o grupo realiza o trabalho de Catar, Fiar e Tecer, uma iniciativa que começou com a dona Estela e que hoje proporciona momentos em que o grupo de idosos pode confraternizar e manter as tradições de pé. A gente não faz só fiar, né, nesse movimento. A gente canta, a gente dança, a gente faz amizade. E vai fortalecer a vida. A vida e vamos levando a vida, sim.